olá arteira bom dia boa tarde boa noite tudo bem com você aí do outro lado vídeo 294 do nosso desafio e sabe que eu vim falar um pouquinho com você hoje sobre a black friday temos aí mais ou menos um mês aí para black friday acontecer final de novembro e aí para você que ainda não se preparou que a indecisa se vai fazer ou não aproveitar essa essa data que existe uma demanda muito grande é uma data muito propícia mesmo as pessoas têm um desejo é uma data que já já chama para que as pessoas tenham essa ação de comprar não importa o que mas as pessoas elas querem comprar alguma coisa na black friday para aproveitar essa oportunidade a oportunidade já foi lançada já já foi criada e aí eu trouxe alguns alertas para você está alguns pontos para você aproveitar essa data da melhor maneira possível tá dando desconto porque sim essa é uma data perfeita para você trabalhar com desconto tá lembra que eu sempre falo para vocês cuidado com desconto quando for dar desconto aproveite datas específicas como a black friday tá é e aí se como eu quero que você aproveite essa data de um de um branco aqui não quer falar como você pode aproveitar a ideia é ter lucro mesmo dando desconto tá então eu vou porque eu decidi falar sobre isso hoje tem uma live exclusiva com as minhas alunas tá hoje eu vou montar com elas as ações para black friday para o natal então tudo estruturado tudo no detalhe no tintim por tintim como elas vão fazer né para ter um resultado ainda melhor tá porque o que que acontece muitas pessoas acham que a é fácil vender com desconto e aí é que se engana tá realmente é muito mais fácil vender com desconto mas não é uma garantia de bom resultado tá porque nem sempre é o desconto que vende tá então primeira coisa tá que eu quero alertar você isso é muito importante é você fazer uma antecipação dessa dessa black friday tá então eu tô sem a data aqui agora tá se eu não me engano é o dia 23 ou 27 de novembro esqueci de anotar aqui para falar para vocês mas consulta data e você vai antecipar você vai preparar as pessoas tá porém precisa vocês precisam tomar cuidado com de que forma vocês vão ter se para isso para não ser com tanta antecedência porque o que pode acontecer você pode anular as suas vendas do dia a dia tá então o que eu sugiro tá aí que eu vou sugerir para as minhas alunas tá bom é uma antecipação ou seja uma divulgação intensa mas assim intensa é você divulgar em todos os mais buracos possíveis tá durante no máximo cinco dias antes tá mais que isso eu não faria tá porque você pode anular as vendas que você faz aí diariamente o pelo seu preço normal de venda tá bom então a ideia é é vender muito nesse dia mas não é prejudicar as suas vendas do mês tá então cai de cabeça nessa divulgação texto intensa nessa antecipação tá mas cuidado para não estender muito isso para que você não fique sem vender esses dias porque pode ser que você é que a sua venda durante as suas vendas durante esses dias de divulgação pode ser que diminua um pouco porque é óbvio que as pessoas vão esperar esse dia para comprar então se você faz com muita antecedência se a pessoa quer muito aquilo mas ela não precisa daquilo para agora consigo esperar mais um pouquinho pode ser que ela deixe de comprar só para esperar essa data tá então só tome cuidado com isso tá divulgue muito 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 mais durante aí uns cinco dias no máximo os corridos tá então organiza para julgar nos stories no feed fanpage instagram se você tem lista no whatsapp se você tem se você trabalha bastante com seus status todos os lugares possíveis depois você vai divulgar a sua black friday tá é que peças que peças eu posso incluir charlene olha só duas duas sugestões que eu dou para vocês tá peças que tem uma alta demanda tá primeira sugestão então aquela aquelas peças que as pessoas procuram mais geralmente porém é dar prioridade para as peças também que você tem um baixo custo de produção por exemplo é quando eu faço plantes eu tô trabalhando muito numa peça agora que eu tô tendo muita procura mas vou dar um exemplo de uma peça aí que eu já vende pra caramba que tem muito valor agregado e um baixo custo de produção as plantes tá que são aquelas bolsinhas de mão então são peças que eu consigo colocar detalhes é dá pra fazer com vários estilos e eu tenho baixo custo de produção então são peças que eu sei que as minhas clientes gostam que elas usam e que mesmo eu dando desconto ainda assim eu teria lucro na época que a idéia é você vender com desconto mas não ter prejuízo de forma alguma você não pode ter prejuízo nenhum tá não é porque você tá dando desconto é black friday paciência não o ideal é que você tenha lucro em todas as peças mesmo que mínimo tá um lucro baixo é importante você se atentar as formas de pagamento que você vai oferecer né se vai ser o mesmo valor para pagamento à vista para pagamento com cartão e você só vai saber se você está tendo prejuízo ou não se você fizer o seu processo aí de precificação que eu sempre alerta vocês puxa orelha porque isso é fundamental na verdade essencial para o seu dia a dia para uma black friday não preciso nem dizer nada tá então olha só é se você não sabe precificar é acredito que muitas já conheçam a nossa calculadora de preços tá e você ganha um curso de precificação onde você entende todos os conceitos de precificação e tem uma aula gratuita também aqui na bio ou na descrição aqui embaixo do vídeo se você estiver no youtube onde eu abordo tudo que precisa fazer parte do seu processo de precificação tá e aí você vai aprender a fazer isso nessa aula de forma manualmente de forma manual tá se você comprar a calculadora que está com preço exclusivo por tempo limitado você vai é ganhar um curso de precificação e a calculadora para fazer isso de forma rápida de forma prática e na 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 calculadora existe um espaço que mostra né o quanto você pode dar de desconto em cada peça então se você exceder esse desconto ela vai mostrar olha se você passar disso você vai ter prejuízo certo então link na descrição do vídeo tá então peças da preferência para aquelas que você sabe que é você vai ter uma garantia de venda digamos assim que existe já uma procura por isso né as peças que você vende mais mais com foco naquelas que você tenha realmente um baixo custo de produção para você conseguir ter uma uma alta margem de lucro tá então foco nessas peças qual formato não preciso nem falar o formato que eu vou indicar para vocês tá isso realmente é uma escolha mas para mim é o que faz mais sentido é o que eu tenho mais resultados é o que as minhas alunas já já fazem estão fazendo cada vez mais e tem excelentes resultados é fazer esse dia dentro de um grupo de whatsapp bom então você vai fazer essa essa antecipação uns dois dias antes você vai abrir esse grupo tá é eu faço grupo silencioso para não ter bagunça é o que eu ensino para as minhas alunas fica a seu critério tá mas acredito que funcione mais tá bom e você vai fazer o impossível trabalho para lotar esse grupo lotar esse grupo de mulherada para você fazer um dia especial né como se fosse aí um bazar online que as meninas têm chamado quando fazem ação até as minhas clientes a vou participar do seu bazar online achei bem legal esse formato nunca falei assim mas achei interessante tá então você vai concentrar as pessoas reunir as suas clientes possíveis clientes pessoas que nunca compraram esse dia para todo mundo tá dentro desse grupo e elas vão ficar loucas loucas tá lembrando que reforce sempre que isso é uma oportunidade única que você nunca faz isso que você só faz isso nessa data que você tem vai que vão ser poucas peças tá é legal ter uma escassez aí mesmo que sejam sei lá muitas peças mas poucas peças de cada tá pra realmente ser oportunidade única nunca pode soar como fácil tá sabe quando as pessoas vão na loja e rola aquela coisa de de as pessoas enlouquecidas se está piando é meu é mais ou menos está você vai ficar enlouquecida nesse dia mas você vai com certeza vender muito então se organiza você tem aí o opa quase cai celular você tem mais ou menos em um mês para trabalhar dá para criar as peças outro alerta importante tá precisa ser peça pronta entrega não pode você pode fazer esse de especial e abrir uma agenda para encomendas tá se você não quiser preparar de repente você não tem pronta entrega de repente você não tem o estoque aí que você não quer fazer isso e tá tudo bem tá você pode abrir uma agenda para encomenda recentemente eu tive uma aluna que fez uma ação assim no dia do cliente se eu não me engano ela abriu para encomendas teve um resultado muito bom se eu não me engano foi seiscentos ou setecentos reais em minutos foi muito rápido tá aplicou todas as estratégias que eu ensino no meu curso e teve um excelente resultado sem ter peças prontas tá então você pode fazer um dia aí uma black d aí para para encomendas tá mas acho interessante limitar aí colocar algumas alguns critérios aí para não ser uma coisa tão simples tá então é isso recapitulando antecipação mas cuidado com a quantidade de dias tá que peças e qual formato grupo tá é uma escolha sua então é isso arteira espero que você tenha gostado do vídeo de hoje se ele foi importante deixe seu comentário aqui e já sabe marca aquela sua amiga artesã para aprender junto com você porque quem compartilha multiplica um beijo para vocês no vídeo de amanhã tchau tchau